Peraí, deixa eu tirar o som aqui Galera, acabou de chegar aqui o prêmio da rifa do Heraldo e das Piraegas Abrindo aqui a faixa com tudo cuidado Pra não danificar o conteúdo, né? Já que é um negócio que eu tô correndo atrás disso aqui há bastante tempo E como todo, o pescador tá cheio de merda com as coisas, né? Então, tem a caixinha também inteirinha O rapaz, tá bom Tá lá esse papel E aparecendo a bruta Aí Heraldo, recebida Inteirinha, perfeita Conforme você coloca lá na rifa Parabéns aí pela seriedade, pela profissionaria Tá aí galera, fica a dia Só ganha quem joga, beleza? Boa sorte aí pra todo mundo nas próximas Mas eu vou tá concorrendo lá também